O sentimento não para, a doença não estará, se o amor ainda é tudo Naquele momento até hoje eu creio por você Naquele ativo momento até hoje só é você Eu sei que por parte não tem você, sou eu E esse medo daqui vai me amar, é Deus, é meu Sei onde eu queria dizer, mas disse que perdoa Não sei, eu queria encontrar-la e sobi numa bola